Com o carinho de que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida bem sua Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal eu percebi Disse verdades que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus... E aí E aí E aí